O Flamengo está determinado a resolver a renovação do contrato de Bruno Henrique. Embora a negociação já esteja em andamento há meses, ainda não há um acordo em três partes, e o prazo do contrato é o principal obstáculo para a conclusão das negociações. O salário que foi um ponto de tensão durante as negociações, agora está em segundo plano, uma vez que o atleta concorda em aceitar a quantia solicitada inicialmente. Próximo de completar seus 33 anos, Bruno Henrique não abre mão de um contrato de 3 anos, entendendo que este será o último de sua carreira e que pretende se aposentar no clube. Você acha que o Flamengo deve fazer a vontade de BH e renovar por 3 anos? Ou não deve fazer a vontade do atleta e ter a possibilidade de perder o jogador? Deixe aí o seu like e se inscreva no canal, até o próximo vídeo.